A novinha como olha? É, gostei! Bora que o pé quer passar, hein? Opa! A partir de agora vocês vão ver o enquadro da polícia que faz a segurança aqui na área, denominada Segurança Presente, ou melhor, Lapa Presente. Fique com o vídeo, pois está muito engraçado. E aí, boa noite! Boa noite! Ele está morto. Ele está dando a operação nova Presente. Sim, sim, sim! Boa noite! Óu oi é todo! Canto. Não estou. Não estou. Não estou. Não. Tem máscara? Beleza, pode tirar uma paciência. Me dá na botinha. Mora aqui, ó. Tô gravando tudo, cara. Ah, é? Tem algum... Se eu posso me importar aqui? Não, não. Quantos alvos? 28. Camarador aqui, não? Não, bora em frente. Tem um canal no YouTube, não sei o que. Cê tá ficando... Fica aquele barulhinho aí que tava aglomerado aí e o pessoal sai da frente. Web e Lita. Oi? Web e Lita. Web e Lita. Para que ele disse. Já deu a documentação, a documentação do meu nome aí. Qual que é? Mostra aqui. E essa placa aqui, de vontade? Porra, tem um celular. Porra. Quando eu entrei pra prova da polícia, eu sabia quando ele tava entrando. Eu sei que eu posso encontrar uma balaria que eu não posso escutar. Quando você comprou essa moto, você sabia quando você estava sentindo. Claro, claro. Arte e construção. Claro, claro. Beleza? Claro. Vai rápido. Tá abaixando essa placa aí. Nossa, tá cheio de inando pra andar assim, né? Nossa, tem que entrar aqui. Pronto. Sim, sim. Invisibilidade. Sim, sim. Invisibilidade. Não, não. Não, não. Não, não. Tá bom. Não, não. Não, não. Mas enfim, valeu aí, irmãozão. Bom você sair. Desculpa qualquer coisa, valeu? Valeu. Tamo junto. Valeu. Valeu. É isso. Aí, deu ruim aí, molecada. E aí, mano? É com o manto aqui na frente também? Aí, abaixa a porta também. Deu ruim, rapaziada. Deu ruim, rapaziada. Fecha a miseira. É, rapaziada. Rolezinho em São Paulo deu o que falar, hein? Tomara que não dê nada. Vamo que vamo. Aqui, ó. Do lado dele. Vamos lá. Vamos com o mais. Vamos lá. Vamos lá. Iis. Vamos lá. . 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 E é isso rapaziada Estamos saindo aqui da Blitz Pegamos o comando monstro aqui Graças a Deus Todo mundo liberado E sobre a fuga que a gente tentou ali A gente falou que pensamos que fosse assalto Porque a gente não chegou a ver Mas os caras compreenderam Olhou o documento de todo mundo Fez o bafômetro e liberou Porra, de novo meu Deus Porra, de novo eu te enquadro Fala irmão, boa tarde Boa tarde Tranquilo Não, não, sou colega, mas estou desarmado Segunda vez, me pararam e me para lá e agora Tá ruim né, carnaval está aberto Não, está certo irmão Imagino, avó eu estou narrado também Isso aí rapaziada Vi que eu falei né Agradecimento aos amigos aí Valeu, valeu meu irmão Mandou um joinha, um amigo me abordou I took you down just like a girl Oh yeah I took you like a girl E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí